Eu te guardo nesse dia, é da fortuna minha alegria Eu te guardo nesse dia, é da fortuna minha alegria Eu te guardo nesse dia, é da fortuna minha alegria Eu te guardo nesse dia, é da fortuna minha alegria Eu te guardo nesse dia, é da fortuna minha alegria Eu te guardo nesse dia, é da fortuna minha alegria Obrigado!